Uma hora da tarde, a gente já almoçou e ao invés de estar descansando, olha só, o cara foi jogar água dentro da vasilha, olha só o que acontece. Cara, olha só a mão, a água está suja. Ele vai tomar essa água de coco aí, a água toda suja, olha só a bagunça. Olha o Denguinho, meu Deus do céu, o cara tem meia hora que está cortando coco, ele cortou três cocos já. Ave Maria, olha só a bagunça. Rapaz, sua mãe vai te pegar, vai te bater, molhou tudo, cara. Sua mãe vai te pegar, sua mãe vai te pegar, vou postar. Água de coco aí, deu uma maior bagunça, mas teve água de coco. Tá docinha, essa água de coco. Deu uma bagunça? Deu, mas valeu a pena. Eu vou te dar uma bagunça, mas eu vou te dar uma bagunça. 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 Eu vou te dar uma bagunça.